O que é o mais importante? Eu sou o Zé Pedro, guitarra, ritmo, pequena congelante. Havia um festival punk, e realmente houveram um festival daquelas, tu fica naquela e eu também quero fazer. Saímos dali e convenceríamos que era a maior banda. Nós somos os maiores, isto aqui vai esteirar. Não era nada, era uma banda de famintos, nem material tinha. Os primeiros concertos do Chutuos era só pelo jantar, que era frango, febras ou filetes. Uma das frases da Leira, ninguém pode ficar diferente. Ou tira-me com coisas, ou bata-me palmas. Alguma coisa tem que acontecer. O Zé era o gajo, depois mandava uma mensagem assim, é pá, adorei estar com vocês. Num dos primeiros concertos que tivemos, e eu a dizer ao Carlos, nós devemos fazer a primeira parte dos Rolling Stones, vais ver. Quando a gente chegou ao circo de feras, parece que tínhamos a certeza que aquilo ia resultar. Divertimos a obra. Aquilo andava sempre a uma velocidade. Preciso no ambiente. Sabes também perceber que aqui hoje, realmente, um ambiente teria que acabar. E foi o que aconteceu? O Chutuos que vinha da ressaca, todo o sucesso, todas as coisas que têm princípio e fim. A saudade parece-me muito longínquo, em relação ao sentimento que eu ainda tenho. Estão-nos a ensaiar ali, tipo, um bocado ali a meio, o Zé, tipo, parou pá, queríamos dizer uma coisa? É uma realidade que se tem que viver, custa quando se chega lá, não é? Mas agora todos nós sabemos que há um dia em que inevitavelmente nós próprios vamos aparecer. Tchau, tchau.